O que é que fez deste pedrógão até agora? Cinco anos o senhor e eu costa não fizeram nada, não fizeram nada e esta gente veio para ser famosa. Nós temos três indignados, não tem vergonha, a família tem que trabalhar, tem que fugir, tem que fugir. Não, senhor, o senhor sabe muito, é chantagem, é chantagem, havia de ser portugueses todos por hoje, porque o senhor engana os portugueses, há 40 anos, eu era pequenino, desculpem, eu era pequenino, com 11 anos, nós era com mangas, nós era com baldes a apagar fogos, 40 anos depois continuamos, que é que andou a fazer o PS ou o PSD, e o senhor ao tempo que lá está o que é que faz, senhor presidente, ao tempo que lá está o que fez, o que fez, não é verde, não, o senhor eu conheço, o senhor fala muito bem, é muito educado, mas não faz nada, mas não faz nada, e 5 anos, 5 anos depois de pedroga, não limparam a floresta, não fizeram nada, não fizeram nada, desculpe que lhe diga, incompetência, 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 eu sou imigrante, e lá fora sinto-me triste, ao ver a minha região, não, como é que vocês fazem, sabe, sabe, é uma vergonha, falar no quê, nós andamos a falar sempre a política, um bombeiro, um bombeiro, um bombeiro fica inútil, um bombeiro fica inútil, 900 euros, o Sócrates foi preto ganhava 3 mil na prisão, o Sócrates ganhava 3 mil na prisão, o Pinho, tem, tem a ver com o senhor, é Presidente da República, pode mudar muitos artigos, o senhor pode mudar muitos artigos, o Pinho, o Pinho ganha 15 mil euros por mês, o Pinho ganha 15 mil euros por mês, o Sócrates na prisão ganhava 3 mil, e um bombeiro ganha 400. Como é que julga, é que está na prisão ganhava 2 mil euros por mês, é inadmissível, agora a culpa sabe quem é, a culpa é desta aprovação toda, a culpa é do povo, a culpa é do povo. De quem? Mas os tribunais não trabalham, senhor Presidente, há 40 anos que não temos saúde, não temos educação, não temos segurança, não temos justiça, até mas há 40 anos andamos a fazer o quê? Mas que é que nós andamos? Olha, há 40 anos a mortalidade infantil era maior. De quê? Mas não temos a palavra do Pinho. Não, não venha agora de mexer no Pinho, não venha de mexer no Pinho, não venha de acompanhar-nos quem? Não, 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 os senhores não resolvem nada, não resolvem nada, então o senhor tem medo, há 40 anos não há saúde, eu tinha 10 anos, vinha com um forçante de saúde multa, às 4 da manhã para ter uma consulta, 40 anos depois lá é igual, então o que é que fazemos todos? Então o que fazemos? É uma vergonha. Eu estou na democracia e tenho o Pinho... Vai calma. Não estejam os carros, senhor. Venham ouvir aquilo que se vai fazer. Eu ouço o Sr. Presidente todos os dias. É o do Sr. Presidente todos os dias. Venham ouvir, venham ouvir.